Oi galerinha, tudo bem? Muito bem. Olha só, vamos colocar a mão na massa? Vamos fazer uma coisa bem legal e divertida? Vamos lá? Sim! Hoje nós vamos fazer um boneco de alpiste. Olha que legal! Sabe por quê? É um meio da gente estar ajudando o nosso meio ambiente fazendo essa plantação. É mesmo, a Tia Ju tem visto umas notícias que tem me deixado muito, muito triste. É, onde lá na Amazônia, lá no Pantanal está tendo muitas queimadas. É, estão queimando as árvores, a floresta e com isso até os animaizinhos têm morrido. É, e eu tenho ficado muito triste com isso. Então, meus amores, preparei esse vídeo para que vocês aí na casinha de vocês consigam me ajudar e ajudar o meio ambiente também, tá bom? Então, olha só, nós vamos colocar a mão na massa e vamos fazer, combinado? Sim! Então, a Tia Ju vai se preparar e eu já volto. Vamos? Então, olha só, como a Tia Ju disse, nós vamos precisar da terra, da meia calça, da tesoura e do alpiste, tá bom? Então, olha só, nós vamos cortar a meia calça, vou até cortar para que vocês vejam, bem na parte da perna, tá vendo? Ó, cortei. Ó, tá vendo? Bem na parte do pé. Nós vamos colocar, nós vamos abrir ela, nós vamos colocar o alpiste e depois nós vamos completar com a terra, até ele ficar bem fofinho. Depois, nós vamos dar um não na ponta, tá bom? E depois a gente pode decorar do jeito que a gente quiser, tá bom? Depois, nós vamos colocar um pouquinho de água e aí nós vamos regando todos os dias, até o cabelinho dele começar a crescer, tá bom? Então, vamos lá? Tia Ju vai ensinar! Tia Ju vai ensinar! Uma plantinha, uma plantinha, uma plantinha vai começar a nascer Rega, rega, pra sua plantinha eu marco o ser Rega, rega, e o nosso planeta proteger Rega, rega, pra sua plantinha eu marco o ser Rega, 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 e o nosso planeta proteger Rega, 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 e o nosso planeta proteger Rega, rega, pra sua plantinha eu marco o ser Rega, 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 e o nosso planeta proteger Rega, rega, pra sua plantinha eu marco o ser Rega, rega, e o nosso planeta proteger Rega, rega, pra sua plantinha o mar ocurecer Rega, rega, e o nosso planeta proteger Rega, rega, pra sua plantinha o mar ocurecer Rega, rega, e o nosso planeta proteger Viram só, meus amores, como ficou? Não tem problema da sujeirinha, depois a gente limpa Olha só como que ele ficou, tá vendo? A parte do alpiste fica em cima E a terrinha fica embaixo Agora, nós podemos fazer um rostinho nele, tá bom? Olha só Vou fazer com a canetinha que eu tenho aqui E aí eu já vou mostrar pra vocês Tá bom? Muito bem Vocês viram como faz? Acharam difícil? Não, né? Não foi difícil Eu também achei super fácil Eu também adorei E ó, agora eu vou fazer a pouquinha Cada um pode estar fazendo do jeito que quiser, tá bom? Olha só Vou mostrar pra vocês Olha só como ficou o nosso bonequinho, tá vendo? Ele está cheinho Tá vendo? A parte do alpiste está em cima E olha só Nós podemos deixar ele no solzinho Quando tiver o solzinho, tá bom? E aí nós vamos colocando Só um pouquinho de água por dia Tá bom? E olha só Vocês vão me mandar fotos Eu quero ver, tá bom? Muito bem Olha que lindo que ficou Tá vendo? Eu também adorei Vocês gostaram? Ah, muito bem Então olha só, meus amores A tia Ju vai ficando por aqui Tá bom? Muito bem Milhões e milhões de beijinhos Tchau, meus amores Até amanhã